Na cerimônia de entrega das moradias do Minha Casa Minha Vida, em presidente prudente, a presidenta Dilma Rousseff, também falou sobre o momento político do país. E disse que explorar dificuldades econômicas para chegar ao poder é uma versão de golpe. A base da democracia é a legalidade e a legitimidade dada pelo voto. Voto de quem? Voto de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Essa é a legitimidade e a base da democracia. Qualquer forma de encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe, sim.